Mais de 50 mil itens, o que você pensar pra arte e artesanato você vai encontrar aqui. Casa da Arte tá chegando no nosso programa, essa loja que tem tradição, tem uma loja virtual que entrega pra todo o Brasil, parcela em até 10 vezes sem juros pra você e aqui não tem promoção, são preços reais, Carol. Preços reais são 38 anos, 4 lojas, loja virtual, atendimento a escolas e esse kit com 10 caixas pra lembrancinha, 7 por 7 por 5, 12 reais. Precisa de 100, precisa de 1.000, precisa de 10.000, vem negociar com a gente. E tem mais, vamos ver. Entenda que a Casa da Arte é uma loja enorme, toda setorizada e aqui você vai encontrar técnicas pra todos os tipos de arte e artesanato e olha, os preços deles são os melhores também para os importados como os guardanapos, que a coleção tá linda, um mais maravilhoso do que o outro, Carol. Pacote com 20, pessoal. Coleção Europa 2017, 16,90. Imperdível. Aproveite, vale a pena a visita na loja, são três aqui em São Paulo, essa da Moca. Moca, Brooklyn, Santana, interior em Campinas. Exatamente, acessa o site casadaarte.com.br, parcelenta 10 e 100 juros e entregam pra todo o Brasil. Vem!